Não há mais desculpas Quando olhar pra trás Chegou a hora de recor Tenta dar coisa em seu lugar Tenta viver sem recortar jamais E se a saudade me deixa falhar Deixar o tempo tentar te apagar Te ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem queria quem vir Nem a menos pra dizer Que não vai mudar Não vai ter caminho e nem querer Que eu não fui nada pra você Que eu deveria te deixar demais Mas eu já não sei mais Não sei viver sem ver você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tentei Mas eu lembro Não sei porquê sem ver você Que não vai mudar Sem viver sem ver você É difícil de aceitar Recomençar do céu Recomençar do céu Levantar e caminhar Perceber que quem se ama Já não se importa com você E acordar só se ouvir Do som da sua bebê Chegou a hora de recomeçar Acreditar Acreditar Que pode ser Melhor assim Sem estar crescendo Fingir feliz Te deixar para depois A cada dia que eu morrer Espero que você me vá Seu desgaste madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem queria quem vir Nem ao menos pra dizer Que não vai voltar Que não vai voltar Não vai tentar me entender Que eu não fui nada pra você Que eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Não sei viver sem ver você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tentei Mais eu lembro Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Preciso aprender Mas quem vem Pra esquecer Pra esquecer Pra esquecer Pra esquecer Boa noite 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 Nem pensei, só o tempo irá dizer Não ficou em perder Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar No que ficou pra trás E nada vai voltar Vai voltar Vai voltar É você Quando eu estava ali Sem saber pra onde ir É melhor lembrar Sempre pensei em conseguir Nunca pensei em desistir Deixa a vida rolar Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar Tudo dá vontade Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar No que ficou pra trás E nada vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar Sei como que as coisas são Não Mas nunca aqui voltou Prender Ignorância E julgamento Sei por quê Inversei Foram deixadas Foram deixadas Para trás E te iludir E cara de frente O que temos a fazer Confio que é bem Melhor assim Ouve dizer Muitos não estão Mas vem aí Para as palavras De um homem Que está bem Perto daqui Melhor correr Enquanto há tempo Para nós Seremos que tudo Vai cruzar E se enlouquei A nossa voz Porque o ventre Não existe por aqui Simplesmente Não é assim Como se diz Mesmo assim Não vou me defender Daquilo que não fiz Confio que Foi sempre assim Chega de mentir E de iludir E cara de frente É o que temos a fazer Confio que É bem Melhor assim Chega Mesmo assim Mesmo assim Não vou me defender Mas não vai Escolhi o que Foi sempre assim Chega de mentir E de iludir E cara de frente É o que temos a fazer Desconfio que Que é bem melhor assim É bem melhor assim É bem melhor assim Obrigado! 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 Não é distraído ser bem, mas acabam sempre vestidos sozinhos Procurando uma maneira de entender E é irreversível para mim, e não é irreversível pra você Se tudo tem que ser assim, então deixa ser Mas só queria te dizer, se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós, e eu vou cagar na lembrança sua Se ainda existe em mim, eu sei que nada que eu diga vai nascer Hoje, já mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém, vai ser sempre assim E quem destino é só o fim E quem destino é só o fim pra mim Valeu! Obrigado, hein! Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim Procurando um caminho pra seguir uma direção Resposta! Um minuto para o fim do mundo Toda sua vida em 60 segundos Uma volta do ponteiro do relógio pra viver O tempo corre contra mim Sempre foi assim que sempre vai ser Vivendo apenas pra vencer a falta que me faz você De olhos fechados Eu tento esconderar por agora Por favor, me entenda Eu preciso ir embora Porque eu sou o processo do meu mundo Acabado, refugio sobre os pés Me falta respirar Só que pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Volto o relógio para trás Tentando adiar o fim Tentando esconder o medo de te perder Quando me sinto assim De olhos fechados, eu tento enganar meu coração Fude para outro lugar, em uma obra de reto Eu me encontro, eu repito meu mundo Acabado, eu puxei sobre meus pés Fico atuar pra respirar, e só de pensar em te perder tudo Segundo, eu sei que isso é o fim Quando estou com você, sinto meu mundo Acabado, eu puxei sobre meus pés Fico atuar pra respirar, e só de pensar em te perder tudo Segundo, eu sei que isso é o fim 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 Vai mais uma nova aí, do disco Cidade Cinza Estrela no Espelho Quem você tem quando me olha? Estou certo não é o fim Estou certo não é o fim Porque eu Às vezes penso em ir embora Às vezes não me vejo bem Não te conheço mais O estreio no espelho Vem me roubar a paz Sempre que eu te fecho Logo pra fugir de mim Sem saber Procurando um sentido Que me possa entender Que eu nunca estou sozinho Tento sem poder te ver Sempre que estou sempre com você O que você tem quando se olha? Estou certo não é o mesmo que eu Acredito você, tô bem longe daqui Ao mesmo, só mais uma vez Estou com medo mais Escuto os teus conselhos Tento encontrar a paz Que há tempos eu não fecho Procurar fugir de mim Sem saber Procurando um sentido Que me possa entender Que eu nunca estou sozinho Mas sem poder te ver Sempre que estou sempre com você Quem pode me escutar? Quem pode me escutar? Quem pode me escutar? Estou desorientando Deus é só do eu Quem pode me ajudar? Se não for você Me ajuda por você O amor O amor Lembre o que disse É hora de seguirmos sozinhos Com nossos sonhos Com nossos sonhos De pedaçarmos Às vezes a vida Parece uma guerra Eu sei Sem qualquer sentido O amor E suas cicatrizes A vida E suas bandeiras Mas se você estiver escutando Mossa música Esta noite Eu já estarei feliz Mas se você estiver escutando Mossa música Esta noite Eu já estarei feliz Estou vendo que vocês já sabem Me lembro o que disse Me lembro o que disse Me lembro o que disse Lembro o que disse É hora de se virmos sozinhos Ou se o seu tempo acabou Se ouvir essa música esta noite Às vezes a vida Parece uma fila, eu sei Pra lugar nenhum O amor em suas igames A vida em suas barreiras Mas se você estiver escutando Nossa música esta noite Eu já estarei feliz Mas se você estiver escutando Nossa música esta noite Eu já estarei feliz 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 Obrigado! Porra galera, vou falar um bagulho pra vocês Tem um irmãozão mesmo casando hoje Um camarada meu de infância Era pra eu estar lá sendo padrinho Mas eu falei Eu tenho o planeta Atlântico Infelizmente Dessa vez não foi possível comparecer E a gente está muito feliz de estar aqui Depois de dois anos Ano passado a gente já tocou A gente deu uma pausa na banda Vamos dar um parabéns pra ele Ae de Pelique Não sei se é parabéns Ou se são meus pês ali Depende da visão de cada um A amiga dele vai te matar Ae Xingu Chega de conversa boa Vamos cantar com a gente Vamos aí rapaziada Tarde de outubro Pedei minhas coisas Tudo embora Não queria mais voltar Eu nunca quis Eu queria mais voltar Eu nunca quis Há dias que o dia Passou devagar Tudo se for Nada restou Por isso estou aqui agora Vou embora sem pensar No que ficou Pra começar ali Mas eu só tinha algumas horas Pra voltar Tudo se foi E nada restou Pra mim São coisas Que somente o tempo irá curar Se for Para nunca mais te ver chorar São coisas Que somente o tempo irá curar Se for Tudo vai passar Vamos lá Primeiro eu Depois vocês Peguei minhas coisas Não queria mais voltar Mas eu só tinha algumas coisas Que somente o tempo irá curar Se for Para nunca mais te ver chorar São coisas São coisas Que somente o tempo irá curar Se foi Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Eu sei Eu sei Sei, agora é questão de tempo Quebrou seu medo e ele é curto horrível Quebrou seu medo, de descompo sensível Já não nos resta mais nada Além de nós dois Já não nos resta mais nada Além de nós dois Eu sei Quem comenteu sermos foi você E agora tudo faz sentido Quebra o seu mundo E é tudo horrível Quebra o seu mundo Te desculpa Sensível Já não nos resta mais nada Além de nós dois Já não nos resta mais nada Além de nós dois Já não nos resta mais nada Mais nada Mais vivo Talvez Sinto que é hora De estarmos Pode cuidar o que Já não nos resta mais nada Além de nós dois Não nos resta mais nada Obrigado Faz tempo que a gente não toca um cover A gente vai tocar um agora Não sei se muita gente aqui conhece Mas com certeza Tem algumas pessoas Que se chegam em casa Que vão pro lado da cadeira Eu acho Boa oportunidade Pra te mostrar um pouquinho Dos sons que a gente ouve Das bandas que a gente gosta Acho que vocês vão curtir Não, não é Ramones não Dessa vez Ramones Ramones é manjado Mais esquisito que Ramones A gente vai tocar uma cover De uma banda que se chama Face to Face Se eu pegar o meu festival Isto é uma fulminhão Fulminhão Se eu pegar o meu festival Isto é uma fulminhão Já tô a doação Se inscreva no canal. 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 E aí, vovó, é nóis, hein? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, vovó, é nóis, hein? Se inscreva no canal. Só pra não se inscreva no canal. E aí, vovó, é nóis, hein? 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 Só que eu sou batalha os caras ficar falando aí, meu irmão. É namorando sério agora. Obrigado Multishow, obrigado TVCom, obrigado aí, tudo isso aí. Ouviram aí? Agradecendo o Multishow, tá transmitindo pro Brasil inteiro aí, toda galera de São Paulo lá assistindo. O Brasil, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, FCO, todo mundo aí, chapa22 é nóis. Pois a gente vai tirar umas fotos aí a colocar no site e no fotolog, aí vocês entram lá e vêm amanhã. Isso aqui se chama atordoado. 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 Acho que é melhor. Isso aqui se chama atordoado. Isso aqui se chama atordoado. Obrigado. 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 Isso aqui se chama atordoado. Onde estiver. Eu vou buscar. Será? Isso aqui se chama atordoado. Não sei como dizer. Só lembro o que... Que iria acontecer. Não sei porquê. Não fosse ninguém bem. Esperar pra ver. Que vai acontecer. Que vai acontecer. Ainda... Essa... Que vai acontecer. Não sei porquê. Talvez... Que vai acontecer. Agradecer ao nosso fã clube Sempre presente Presente no Brasil inteiro Obrigado pela força Gabi, você é foda Especial Tirar uma fotinha aqui Vamos levantar a mão Vamos dar um alô para o CPM22 Demorou Todo mundo gosta de sair na foto O Brasil inteiro está vendo Está até um hermano ali Argentina ali no meio Seja bem-vindo também Todo mundo irmão falou É nóis Quem está campeão Está coritiano ali no meio Essa aqui vai para todos vocês Do Rio Grande do Sul Até de outros estados que vieram Para ver os shows aí no planeta Regina, let's go E muitas vezes procurei brincar a janela e rei E coisas que nem tem porquê Se aquela vez percuntei você não soube responder O que eu tinha feito pra você E agora como eu vou saber Tem hora que é melhor esquecer Espero te amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não importa mais também como voltar É eu não vou mais me importar Quando eu já faço ideia mudar A gente ainda pode se entender Muitas vezes eu pensei que ainda falaram O que eu não sei De coisas que eu já quis saber Daquela vez percuntei você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber Tem hora que é melhor esquecer Espero te amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não importa mais também como voltar Eu não vou mais me importar Qual a coisa vai ser ideia mudar E a gente pode se entender Chegou! É pronto! Rio Grande do Sul! Obrigado! Tamo junto até o fim! Valeu galera, até a próxima Valeu muito show RBS Radio Atlântica Fodaço, obrigado, sem palavras Valeu mesmo Um abraço pra metade azul e pra metade vermelha do Rio Grande do Sul É nóis Até a próxima